Agora nós vamos fazer o 2, 1, 4, 3. Então eu sempre tenho que tirar o dedo da frente para sair o que eu quero tocar, tá? Vamos lá. 2, 1, 4, 3. Sobe. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Ok? Vamos para a casa 5. Pronto? Foi. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Ok? Agora as 4 últimas casas. Pertinho. Pronto? 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Dois, 1, 4, 3. E a última. Listo. Muito bem. Listo. Listo.